E aí rapaziada, tudo bom? Passando aqui só pra fazer dois anúncios bem rápidos antes do vídeo. Primeiro, pra quem não sabe, eu tô estimando a Nonolive. O link é yet.tv caso você queira assistir todo dia a partir das 17 horas de segunda a sexta. Segundo é que esse final de semana, dia 23, tem Vraunales junto com o Pato. E no sábado tem um evento à tarde com o Rassad e com os moleques da Nonolive. Então caso você queira participar, cola à tarde no sábado e no domingo à noite tem Vraunales. Já é, valeu, vamos pro vídeo, a noite. Caralho, mano, ô, meu viga... Cara, eu preciso brilhar algum game, velho. Eu preciso brilhar algum game. Rapela pro... Nos nossos corações você brilha todo jogo. Valeu, Lupeira. Acho que você vai lançar eles de mobility falaram aqui pra mim. É pra ter conteúdo pra um vídeo. Rapaziada, o negócio é o seguinte, é isso. Caratão de risaiada ali. Se for passar comercial, vem na minha estrela. Tô falando. Se for passar comercial, a válvula de escape já foi falada. Alô, pode dar gol? Pode dar gol, pode dar gol. Caralho, não achou isso. Que isso? Isso, tá chovando. Ô, caí repetido. Caí repetido, troca comigo este time. Não, eu caí suporte de novo, eu não vou, vou meio, vou meio. Eu já caí top, alguém tá repetido aí, quer trocar? O Arnindo não jogou top ainda, pô. Eu não joguei dinheiro também, não. Sim, mas o Yadz já jogou top, entendeu? Pra mim faltar top, eu vou top, eu vou top todo dia. Deixa eu ver aqui um, deixa eu ver um boneco aqui. Qual boneco, guys? Qual boneco? Eu vou top, eu vou top S. Você vai à próxima. Tô top, hein, Yadz. Ouviu? Demônio. Tá, você quer que eu jogue o quê? De AD? Não, pelo amor de Deus, ô, vem, vem um AD carry decente aí, filho. Porque eu peguei trashão que é pra try hardar, mano. First time aqui. Pra try hardar? Tá, então eu vou meter um boneco bom aqui. Nice, maluco. Filho, você vai receber o melhor suporte da tua vida, mano. Então, a gente tá fazendo o quê no top agora? Tá rolando, geralmente. Mano, eu não sei do que eu ir aqui, velho. Mid? Do que eu ir. Mid? É. Zerath. Rise. Para os mid, é doido. No wall quark, no wall quark, 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 quark. Então, você cagou pra todas essas... Ou, sabe o que você podia ter ido? Eco, velho. Eco é uma mulherada. Não, é. Você tem que pegar alguma coisa com um pouco menos de skill. Demolir é melhor que uma vez que eu tô passando. Falou, Lep, que só joga com campeão tanque no top, mundo ruim. Opa! Que caralho, velho. Porra, depois dessa eu vou passar um AD, vou no banheiro e já volto. Que isso. Caralho, hora do comercialzinho? De ponta a ponta. Voltei, 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 voltei. Não, agora minha maestria tá no livro da Rapaze, mano. Acho que é a primeira vez que eu tô de Thresh. Caralho, rapaz. Opa, meu quark tá bom ali também, hein? É, tô crescente. O meu quark veio pra fazer o quê? Pra surpreender essa aqui. Eu acho que o quark mal dos champions que eu joguei é o mais man até agora, hein? 1500 pontos. Que isso, velho. Seram inteiros ali. Qual é, qual é, qual é, qual é, qual é, qual é? Vai, vem, 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 vem. Não, não, esse aqui, esse aqui mesmo. Ah, vai o tanque, velho. Acabou o bagulho dele aí. Tô só esperando ele flechar. Não, não vai flechar ali não, papai. Ah! Meio bom último. Quatro segundos, quatro segundos. Eu posso dar flecha? Ah, não tem follow. Tem, 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 tem pra caralho. Tem pra caralho. Tem pra caralho. Flecha! Não vou flechar, velho. Flecha! Aê, peguei, porra. Não quero mais. Matei, matei, matei. Não quero. Esse maluco aí, ele veio pra flex com o intuito de ser o meme do bagulho. Ele veio, ele veio patrolar o bagulho só, né? Eu tô ligado. Valeu muito troll. Ô, cadê o lixo? Calma aí, cara. Tive que dar B, mano. Eu ia flechar e roubar o bagulho, velho. Calma. Tô esperando o cooldown do Dabo. Pode bater, pode bater. Caralho, esse boneco aqui. Ô, tá sem flash. Vamos, 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 que eu tenho um batinho. Vira ela aqui, vira. Eu tenho um bagulho a mais. Mano, eu dou muito dano nisso aqui. Ficou maluco. A biruta, Lecão. Ah, vai querer matar o meu suporte? Eu tenho um batinho, mano. Se ela vacilar, eu vou pra cima. Vamos que vamos. Vou pra cima. Bora, bora, bora. Vou pegar sua prisão, eu pego. Uh, uh, uh. Ai, mais um hit. Mais um hit. Eu consigo, eu consigo. Não deu. Já não tem, não tem. Ah, porra. Porra, man. Caralho, eu tô jogando contra dois aqui, hein. Pô, esse pau, o Trandozão tá por aqui, mano. É, se ele saiu daqui por um minutinho, aí talvez ele tá aí. A gente mata se eu for aí, ô, Lecão? Mata de risco. Dá o ex, dá o ex, ó. Cê tomou, greve, Lecão. Uh, man. Não tem o coraçãozinho, vambora. Caralho, cancelou o auto-ataque, hein. Humilde, Lecão. Você viu, né? Caralho, até que você jogou mais ou menos, Lecão. Ei, rapaziada, como é que vocês estão? Que isso, que isso, que isso? Valeu, valeu. Que isso, velho. Ah, não dá pra comer dando recal. N, a jogo, vai se fuder. Não, tentei comer o AXT, mas não comia, velho. Tá, você tem que pegar um jantar primeiro, né? É, então. Calma. Só corre, só corre, só corre. Segura eles. Ih, eu tô morto também, Lecão. Canceleu o auto-ataque. Não, eu tô morto, não. Vamos lá, Lecão, volta. Não, usa o greve. Top lane. Ai, meu Deus, canceleu o auto-ataque e pediu o mini. Caralho, a Venio pegou o shutdown ainda. Só o cara tem 15 reais, moleque. Atrás de você no mid, AXT. Atrás de você no mid. Cara, toda vida tem... Mano, é isso. Tô jogando contra seis bonecos. Ficar tirando minha pink. Cara, esse boneco... Esse boneco aqui é forte, hein, mano. Cork? É, mano. Até o Yetis ganha de Cork, então... Pois é, isso é verdade. Mano, pelo amor de Deus. No NU, então, é o champion mais quebrado do game, né, Pat? Se até você ganha com ele, porra... Pô, é por isso que dão tanto remake no boneco. Agora eu entendi, velho. Que isso, velho. Caralho, ô, AXT. AXT, só pra eu saber aqui. Em que sismo que tu tá jogando? Que cor que build a gota? Cara, o meu cor que ele build o que ele quiser, mano. Eu não tenho esse bagulho de meta aí, velho. A Trinity Force vai vir cedo. Cuidado. Caralho, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda. Caralho, tu me fudeu, seu 0-2. Você é um pau no cu, cara. Nossa, Netinho, sério. Vai se fuder, mano. Pô, eu tô jogando... Nossa, velho. Ei, vem emite só, velho. Vem emite que esse bicho é um pouco a mole. Não ganha com a lane de gota, não. Não ganha com a lane de gota, não, Lecão. Ju do bot, que a lane é nossa. Pode vir no top, moleque. Eita, família. Eita, família. E dá ult, velho. Ninguém vê. Ô... Ô, e a tola, e a tola? Hum... Cara, vou tirar meu double buff de volta ali. Bora, Lecão, bora. Bora, bora, bora. Ah, aí não, né? Filha da puta, eu tava olhando pro Nautilus, mano. Filha da puta. Pega, dois segundos, um aqui, a gente... Elemente, elemente, já vem, elemente. Cara, eu quero meu double buff. Matou os três, acabou. Não, 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 aí você tá trolando, porra. Eu vou, eu vou, eu vou fazer a moe. Caralho, olha esse filha da puta, e tem que, né? A gente tá olhando que... Não, vai se foder, vai se foder, não. O cara quer vir no meu bot trolar, palmo no cu, mano. Filha da puta, escraçada. Se a gente ganhar, não. Você tá com dano? Ô, top sumiu aqui, hein. Nossa, Deus, cara. Tá dando vexame. In-me-me-go-a-ro, senhora. Qual foi essa? Eu tenho... Eu trepei em 50 segundos, velho. Eu vou aí no bot, se... Só cola, só cola. Aparecer aí um pouco. É, tem um cogumão aqui, filho. É a esperança do jogo. Se eu falar pra vocês que... Eu cheguei usando o meu ult, achando que o meu pacote era o ult, tá, gado? Dei o R. Aí, a hora que eu apertei o W pra aproximar, eu joguei o W pra aproximar. Passou lotado. Mano, que porra foi essa, velho? O Guiná subiu, eu tô aqui, velho. Faz um drag aí. Tá muito low. Caralho, caralho. Um segundo, vem comigo. Vem comigo, vem comigo. Tô jogando fino aqui, pai. Tô jogando fino, só um pouco criticado aqui com esse clã. Ah, voltou um shield na hora, velho. Caralho, moleque. A gente tá fazendo história aqui, mano. Meu Deus, essa bot lane aqui, pode contratar. Aí, rapaziada, dois free agentes aqui no bot, quem quiser contratar aí. Contato, arroba yetis tv, valeu. Caralho, mano. Ei, quarkzão é bom, hein, mano. Essa que eu vou ser top dana nessa porra. Quark é bom. Imagina sem gota, o AXT. Caralho, moleque. Eu tô com a porra, é solo. Ah, solei sozinho aqui. Caralho, moleque, eu sou muito bom de trash, velho. Caralho, achou um boneco, então, né? Achei aquela sua boca com o seu pau no cu. Peguei, peguei, peguei o bagulho. Bora, 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 bora da play, bora da play. Olha a parede, olha a parede. Imitation. Ah, é? Olha a chinelada. Toma! Cadê meu clã? Cadê meu clã? Cadê meu clã? Ah, moleque, eu tentei. Aí lembrou que tem skill? Meu range é baixo, eu preciso de farm. A Evelyn do Element, ela é o contrário, né? Ela encontra os outros pra matarem ela. Ele é o assassinado, não é o assassino. Ah, legal. Você devia ser meio sub, mano. Cara, ele me comeu pra eu não pegar a catapa, velho. Relaxa, eu já ia perder sozinho, mano. Cara, isso é next level, velho. Cara, o moleque comeu pra não pegar a catapa, velho. Que desgraçado, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, velho. É ele, ele, ele. É ele, ele, ele. Vamos fazer uma... Vamos brilhar aqui, ele não. Vambora, vambora, vambora. Valeu, pato. Vamos fazer a história saindo daqui. Vem, Element. Vem, Element. Vem, Element. Não é nível, não é nível. O que é Ronaldinho? Aí, acabou. Nossa, velho. A torre daí. Aiuda, aiuda, aiuda. Como é que tu conseguiu untar e voltar pra torre, velho? Não tem a menor ideia. Não tem a menor ideia. Boa, mexicano maluco. Come ele, come ele, come ele. Ai, que velho. Joga, 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 joga. Tem o rio. Chegando nesse mid aí, velho. Pega esse maluco aqui. Vamos fazer a história. Vamos fazer a história, pato. Não, olha o HP dele. Vamos eu e tu, então, Leco. A gente consegue. O quê, o quê, o quê? Peraí que deu o Náctus na minha bunda aqui. Aí, eu gostei. Esse Valkyrie aí foi um Valkyrie de sucesso, moleque. Essa história que tu vai fazer aí é a história do Titanic, filho. Faz isso não. Ixi. Olha o Ná. Mato o Názinho, mato o Názinho. Colou. Caralho, 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 caralho. Dropa um Ward, dropa um Ward. Ward, Ward, Ward. Ward, Ward. Wall da Anivia. 3, 2, wall. Obrigado. Obrigado. Ward. Caralho, como ele sai ao vivo. Isso é um mistério, moleque. Saiu de algum ponto. Caralho, foi entender a piada só agora. Meu Jesus amado. Vamos fazer esse barão. Vamos fazer esse barão. Gastou o smite, tá? Não tem problema não. Padrão, né? Jungle no nosso time só faz objetivo se não tiver smite. Aí tu tá vendo o cara dar dano, hein? Aí é DPS, hein, pai? Vem cá, vem cá. Tanca aí, Aster. Tanca aí que tu tem trend. O Jungle tá lá no bot, tá? É, foda-se. A gente vira nos caras. Jungle troll do caralho. Vira aqui, vira aqui, vira aqui, vira aqui. Meu Deus do céu. Vou ter que flechar. Vira, calma. DPS tá batendo. DPS tá batendo. Tô largado. 300 de ping. Alô? Meu Deus. Eu vou malhar, vou malhar. Ah, tô com o packet loss, velho. Volta aqui, filha da puta. Aqui, ó. Vou jogar no seu pé, hein? Ai, ai. Ele deu o Valkyrie. Meu Deus. Ele deu o Valkyrie em cima do ulti na alívia, velho. Jimmy! Jimmy! Vocês são muito ruins, velho. Serião, velho. Não era, não era, não era. Não era o protetor do Valkyrie. Vem pra mim, Leco. Pra mim, pra mim, pra mim. Lanterna, qualquer coisa. Vai ter que ser um V9 aqui, velho. Agora o bagulho vai ficar louco. Vai. Morreu. Quê? Tirei o ovo só, não. Ele é louco. Eu tenho ulti. Eu tenho ulti. Entra em mim. Entra em mim. Entra em mim. Você tem que ir. Tem que ir. Tem que meter o louco agora. Pudeu. Ah, esse cara tem ulti de novo. Vai, Ashter. Tem um momento. Liga o E, velho. Liga o Ashter. Calma, filha da puta. Marta. Não tem. Porra, mano. O Yetis faz merda e ele ainda fica na orelha ali, ó. Barreira, filha da puta. Não consegue jogar e ouvir, não. Tá no Discord. Beleza, a gente se comunica pela casa aqui. Foi mal. Barreira do caralho. Acabou, perdeu. Perdeu. Que isso? Acabou não. Smite do Element aí, ele não funciona, não. Mano, veio sem. Veio sem. Você tava morto, mano. Vem lá, mano. Nasci sem smite. Nasci sem smite. Deu um cu. Deu um cu. Nasci sem smite. Olha aqui atrás, ó. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. É, eu não vou nisso aí não. Vou dar uma farmadinha aqui. Eu também. Tô com uma XT nessa. Tô colando, tô colando. Mata essa muralha aí, velho. Valeu. Pedrada. Fechou. Pegou. Dá uma farmadinha. Não tem ulti, não tem ulti. Puta que pariu. Ah, no Mejai não estaca. Tem que matar, né? Se tu morre, não adianta. É, né? Tá tentando estacar o Mejai invertido. Menos 20 de XT. Daqui a pouco, você vai me almejar do elemento estar tirando 250 de APT. Caralho. Toma. Olha o Trandon. Nem vou pedir pro elemento se maritar, porque eu sei que ele não tem. Que? Fica tranquilo. Tá de brincadeira. Fica tranquilo. Ó o cara aqui. Ó o cara aqui nas minhas costinhas aqui, ó. Tentando me mandar de... É, eu vou... Ai, ai, ai. Tá doendo, tá doendo. Socorro, socorro, socorro. Socorro, socorro, socorro. Boa sorte aí, guys. Espero que vocês ganhem a fight. Lógico que a gente vai ganhar a fight. Ó o bigodudo, onde é que tá? Meu Deus do céu. Salvou o herói. Herói, herói. Batei no herói. Batei no herói, gente. Nossa. Pato, matao. Pato, matao. Vai, pato. Boa, boa. Moronga, moronga. Olha aqui. Piga. Jogou bem, jogou bem. Vem pra cá, pato. Pato, pra cá, pato. Eu matei. Não morro não, doido. Tô falando que eu quero bater no cara, pô. O bigodudo é insano. Olha... Caralho, sapo imundo. Vai lá, vai lá direto, direto. Do dp, bota uma ward aí. Vou esperar um goldzinho aqui, peraí. Diz-se o jungle. Sai, cara. Me solta. Cara, se muda a lanterna que esse lixo roda, velho. Virou, 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 virou. Pois é, eu tô morrendo. Meu Deus, essa lanterna, graças a Deus. Ai, 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 ai. Ajuda, ajuda. Ai. Calma aí, pode ficar atrasado. Ai, ai, ai. Ai, ai. Vai, Elendão. Não tem... Não consigo sair do lugar, cara. Seu filho ia dar pra... Sai e vir, cara. Valeu. Valeu, Elendão. É nóis, pô. Sério, mano. O elemento é muito ruim, Diego, mano. Cara, que time ruim, velho. Eu tenho tp, velho. Vamos fazer uma play aí. Vem aqui, ó. Só vem aqui, só vem aqui. Tu tem smite? Tem. Aleluia. Sábio, sábio. Sábio, sábio. Element, será que você poderia vir aqui, não? Cuidado. Sai, pato, sai, 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 sai. Travou, meu Deus. Travou, meu bate. Nossa senhora. O pato tá jogando bem, velho. Caralho, pato tá jogando bem. Vamos lá, botou o negócio da Niva, tomei o stun da Vina e depois o stun da Evne. Tô contigo, tô contigo. Só bate, só bate. Ih, fodeu. Cara, tô tentando matar um cara aqui, porra. Ah, meu, caralho. Caralho, ia tola! Caralho, ia tola! Vai tomar no cu, porra! Caralho, ia tola! Vai tomar no cu, porra! Caralho, ia tola nem caceta! Filha da punha! Um V9 demais, velho, que isso! Caralho, Lecão! Vai tomar no cu, velho! Não conseguiria nem falar aqui, mano. Caralho! Eu também não, velho! Eu, Jesus amado! Nisso aqui o game acaba, ó. Olha que filha da punha! Pra mim falta aqui, ó. Eu não sei se o cooldown da passiva do Ashster é muito baixo ou se ele não pega ela. Porque, mano, eu não tenho pacotes tão frequentemente. Toda vez que eu saio da base, tem um pacote ali, velho. O bicho parece que abriu uma caixa postal, velho. Tanto pacote na base. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Mano, o jogo vai acabar no Baron. Seja pra nós ou pra isso. Pelo amor de Deus, velho! Por bem ou por mal, assim. Mano, eu preciso de level, velho. Bem merda, assim. Foda-se, eu vou lá pro top. Eu não falo mais nada, foda-se. Vem, 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 vem! Vem aqui, ó. Tô setando o top aqui, ó. É, setando na casa do caralho. Ó, Felipe, Felipe. Vem, vem. Aí, Lecão, tô sem W. Peguei de novo. Tem uma nível ali em cima. Roubei ali a kill da Anivia. Eu vou morrer, mano. Vou dar uma ajudinha aí. Cuidado, 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 cuidado! Bata um, bata o Kognair, rápido! É... Acaba o jogo, 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 acaba o jogo. Tem wave, não. Tem wave, não, tem wave, não. Acabaram o game, não. Esse é o profissional aí, ó, que tá farmando xpd. Moleque, sério, pô. O alemão, ele adotou a tática que ele farpa primeiro pra ele não ser farpado. Mano, eu não tinha redenção e nem solari, filho. Senão a gente ficava vivo ali, mano. Ele ia conseguir usar tudo, para de caô. Moleque, sério, essa fight do top ali, mano. Sério, mano. Cara, o editor, por favor, mano. Nessa fight, cara, pega a minha câmera, mano, e mostra, velho. Porque eu tô muito puto que suporte não tem valor, mano. Bacana. Legal, 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 legal. Quando sai o filme... Aqui, só. Aí, tô free. Aí, ó. Aí, tô free. Aí, tô free. Aí, tô free. Lagoa, velho. Cara, eu tenho que encarar no cara que jogou a mí de contra. O boneco do Yetis é bem divertido. Aí, só pega e deixa batendo. Foda-se. Ali, ó. Aí, bacana. Aí, ó. Olha que bacana. Caralho, tu tá jogando de cor, que a única diferença é que tu tem que usar o R pra poder procar a Shin, porra. Que que tu tá falando aí? Ih, o R? Eu aperto tudo aqui, porra. Eu aperto tudo. Aperta o meu saco, então, o pau do cu. Eu quero ver o dano que ele deu de cor que esse game. Vamos ver. Ah, vamos ver essa merda mesmo. Tu acha que tu deu dano pra caralho, hein? Moleque, ele tá toda hora de babalho, ó. Eu quero ver o dano... Fala do... Fala do dano. Fala do dano, velho. Fala do dano, velho. Cara, a parada do dano é que cê tinha dois caras pra bater na lane e eu tinha um só, velho. Por isso.